Como Navegar pelo Histórico de Edições Para acessar o registro de edições de um artigo, clique em Ver Histórico no topo direito da página. Uma lista de edições é exibida nesta aba. Você pode filtrar o histórico por data ou por uma etiqueta específica clicando em Filtrar Revisões. Cada edição gera um identificador único, que fica registrado como um link na data e hora da edição. Imediatamente ao lado direito está o nome do usuário ou IP de quem fez a edição, juntamente com ligações para sua página de discussão e lista de contribuições. Mais à direita, fica registrado o tamanho da página em bytes, seguida de quantidade de bytes modificados na edição. Finalmente, no final de cada registro estão botões para desfazer uma edição específica, seguida de sumar o da edição. Para comparar duas edições da página, selecione-as e clique em Comparar as versões selecionadas. Explore as mudanças do código-fonte do artigo interativamente selecionando duas revisões disponíveis. Para explorar as mudanças do artigo visualmente, clique em Beta no canto superior direito, selecione Diferenças visuais e Grave as configurações. Por padrão, são exibidas as mudanças de código-fonte. Para mudar para a exibição visual das mudanças, clique em Visual. Adições são sombreadas de verde e remoções são sombreadas de vermelho. Legenda Adriana Zanotto